Olá, meu amigo, minha amiga. Olha que interessante quanto ao fato do perito não poder cessar o benefício judicial. Por que o perito nega o benefício? Bom, existem recursos que você tem direito quando o INSS nega, por exemplo, o seu pedido de benefício. E o INSS tem prazo para fazer isso, tá pessoal? É 30 dias para dizer aí se você tem direito ou não ao benefício. Mas existem motivos que, dentro da justiça, por exemplo, são considerados motivos de cancelamento, tá? A constatação, por exemplo, da manutenção do benefício de uma maneira irregular ou indevida. O retorno nocivo ao trabalho de saúde e integridade física do segurado em aposentadoria especial. Por exemplo, você que se aposentou especial, né, que é trabalhar com risco, com periculosidade, insalubridade. De repente, você já está recebendo o benefício e volta a fazer esse trabalho, mesmo sem registro, como bico. Isso pode cancelar, tá? O reaparecimento do segurado, tá? Por exemplo, falecimento, tá? A declaração de ausência de morte presumida. Isso é muito contrário, porque muitas vezes pode acontecer da pessoa ficar sem, por exemplo, retirar movimentação na conta bancária por algum motivo. E o INSS já encara isso como se a pessoa tivesse falecido, como se fosse uma coisa anormal. E, nesses casos, ele pode, sim, bloquear o benefício, tá? Bom, o que acontece quando o laudo pericial, né, é desfavorável? Bom, é indicado que não existe uma incapacidade. Nesse caso, o juiz pode até discordar, né, do perito. Mas vai se ter problema dentro de um processo, tá? Nós estamos aguardando a indecisão do STJ, né, com relação a benefícios concedidos judicialmente, que o INSS só pode cancelar esses benefícios, também entrando na justiça e comprovando que esse segurado, ele não tem direito a receber esse benefício. Nós estamos aguardando, né, uma posição do STJ já há anos, isso, desde 2019, 2020 e até agora nada, né? É aquele caso, né, pessoal? Quando é pra favorecer, né, o segurado, quando é pra favorecer o contribuinte, é assim. Ninguém tem pressa de nada. Quando é, no caso, pra favorecimento político, aí a coisa muda. Tem que ser na urgência ou então, como é feito, né, na calada da noite. E nós, que somos os otários, né, trabalhamos e sustentamos tudo isso, não podemos, muitas vezes, nem nos manifestar. Infelizmente, é assim que acontece. Mas com relação aí a poder cessar benefício judicial ou não, existem muitas informações importantes, existem muita coisa que você precisa saber. Principalmente você que está com processo na justiça, ou você que tem o benefício e já está recebendo através da justiça. A justiça pode lhe convocar? Sim. A justiça pode cessar seu benefício? Sim. A justiça pode, tá? O INSS, por enquanto, em alguns casos, ele está podendo cessar. Vamos esperar aí que o STJ tenha esse posicionamento mais rápido pra tudo isso parar. Mas é importante você seguir todas as informações aqui desse vídeo, que vão ser esclarecidas. Como essas perguntas que eu acabei de falar, tá? Muitas outras, você vai ter um conhecimento muito valioso. Então, vamos lá. Presta bastante atenção. Primeiro, nós já explicamos que você não pode comparecer na justiça federal sem ter uma negativa no INSS. Mas não é só isso. Um processo judicial envolve várias fases. E também benefícios, né? Os que têm mais ações dentro da justiça é a aposentadoria por invalidez e, no caso, o auxílio-doença, né? O INSS, ele não pode suspender benefícios concedidos judicialmente com base somente numa perícia administrativa. Por exemplo, né? Você fica um tempão na justiça pra conseguir o benefício. Você é chamado por um perito aí, no caso de um pente fino ou de uma revisão. E esse perito, numa canetada, ele suspende aquele benefício que você teve um trabalho, que você acionou a justiça. O magistrado teve que analisar a lei, analisar todo o conteúdo, todos os elementos do processo. Você passou por uma perícia judicial, foi analisada a documentação, você foi feito um exame. Quer dizer, isso tudo tem alguma coisa errada, né? Um benefício concedido judicialmente é todo aquele, né? Que foram conquistados através de uma demanda judicial. Normalmente, né? Após a recusa administrativa do INSS. Nós temos aí o Superior Tribunal de Justiça que irá decidir, né? Se o INSS pode cortar ou não benefícios concedidos judicialmente. Tanto auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que como nós falamos, são os benefícios mais solicitados dentro do INSS e mais que tem ações dentro da justiça, tá? Por exemplo, um auxílio-doença judicial, né? Dá muita dúvida, no caso, para diversos segurados. Por quê? Não se sabe o tempo que pode durar, tá? Os prazos de um auxílio-doença, quando você passa por uma perícia no INSS, são prazos muito curtos. Então, geralmente, a probabilidade de você ter um indeferimento, uma negação desse benefício, ela é muito grande. Devido ao quê? Devido a esses prazos curtos. Por exemplo, na carta de concessão, quando você tem uma concessão do benefício, né? De auxílio-doença, você recebe uma carta. Nessa carta deve estar especificada a data de término desse benefício. Vai estar a sigla DCB, né? Que é a data de cessação do benefício. Se não tiver, são quatro meses apenas. Se você precisar continuar com o benefício, porque você ainda não se recuperou da lesão ou da doença, o que você tem que fazer? Fazer um pedido de prorrogação. Se você perder o prazo para essa prorrogação, o INSS vai indeferir. Já nesses casos, como esse, que você não fez o pedido da prorrogação, você pode entrar direto na justiça, tá? Às vezes, o perito lá, né? Tanto do INSS ou da justiça, eles vão analisar toda a documentação, apesar que muitos não olham nem na cara do segurado, né? Tem lá, aparece o rei na barriga, se sentem os deuses, né? Bom, mas ele pode pegar você em alguns pontos, né? Perguntar para você aonde dói. Você não pode sair do roteiro da perícia, tá? Ele tem um padrão para seguir dentro da perícia. Então, muitos, ah, dói aqui, dói ali, dói lá, dói cá, né? Então, isso faz com que o perito se irrite. Porque o perito, ele não quer conversa com você. O perito está ali para te analisar. Caso você faça ele sair desse roteiro da perícia, ele quer que você saia o mais rápido possível da sala para ele indeferir o seu benefício e por ele não quer te ver nunca mais, tá? Lembre-se sempre de falar quais são as maiores incapacidades que você tem. Você pode ter 20, 30 doenças, mas é uma, a pior, aquela que está deixando você incapacitado para participar das suas atividades, dentro da sua empresa, no mercado de trabalho. É essa que você deve falar, tá? Só responda quando perguntado. Ah, mas quer dizer que o perito não se pode conversar com ele? Não, não pode, porque ele não é seu amigo, tá? Você está passando por uma avaliação. Ali não é a hora de você falar de problemas pessoais, não é a hora de você chorar, se lamentar, falar de diversas doenças. Fale e foque somente no principal, que é a incapacidade que você tem. Olha, eu tenho um problema tal, a incapacidade é tal. Toma remédio? Tomo. Está aqui as receitas. É importante toda a documentação atualizada. Nós vamos falar aqui nesse vídeo também, agora, da aposentadoria por invalidez, porque é uma perseguição terrível. Mas nós vamos aqui dar diversos detalhes como tudo funciona. Então, preste atenção no vídeo. Muitos segurados recorrem à justiça, demoram um tempão para conseguir um benefício. Quando conseguem, pensam que estão estabilizados, que, bom, o INSS vai cumprir as determinações judiciais. Acaba não cumprindo. Então, muitos segurados com dor de cabeça, principalmente a aposentadoria por invalidez. Parece que os caras têm perfeita noção de perseguição para quem está aposentado por invalidez. Aposentadoria por invalidez não é um benefício concedido assim, de uma maneira, que pode colocar em cheque ou colocar em dúvida se o segurado está ou não incapacitado permanentemente para exercer as suas funções ou qualquer outra. Por quê? Porque esse tipo de benefício, ele tem que ser comprovado que, realmente, esse fato da incapacidade do segurado para qualquer tipo de função, a que ele exercia, ou qualquer outro tipo, é comprovado através de perícia. Então, nesse caso de você contestar se a aposentadoria por invalidez ela é justificável ou não, você tem que contestar a decisão no caso do perito, do próprio perito judicial ou mesmo do perito do INSS. Esses benefícios, eles dependem de perícia e de decisão dos peritos. O que acontece? Muitas vezes, esse segurado, ele já vem do auxílio-doença. Não necessariamente é preciso estar de auxílio-doença para passar para a aposentadoria por invalidez. Nós já explicamos isso. Não, você pode passar pela primeira vez numa perícia do INSS e já ser aposentado por invalidez. Mas isso é um caso que, olha, tem que cair um relâmpago na cabeça do perito para acontecer isso. Muitas vezes, esse segurado sofre, sofre e marca a perícia e entra com recurso administrativo. É necessário diversas coisas para que ele comprove que realmente está incapacitado. Bom, não consegue, muitas vezes, do INSS, 90% das vezes, e é obrigado a recorrer às vias judiciais. Nas vias judiciais, passa-se por uma perícia judicial. Então, nós não podemos contestar, nesse caso, passando por uma via judicial, um perito judicial, que atesta a validade da incapacidade desse segurado, ela pode ser contestada futuramente. Mas, dentro do artigo 101 da lei 8.213, barra 91, ela regulamenta que o INSS pode convocar para revisão os aposentados por incapacidade permanente, que é esse nome que levou a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência. Esses benefícios, mesmo concedidos judicialmente ou administrativamente, eles devem passar por uma revisão sempre que convocados pelo INSS sob pena de suspensão de benefício. Esse sob pena de suspensão de benefício já dá a entender que o segurado não tem escolha nenhuma. O segurado não pode optar por nada. E nada que ele faça vai impedir que o INSS, por exemplo, o convoque. É claro que existem três situações que esses aposentados por invalidez, eles não podem ser convocados. Que é aquele caso, o aposentado por invalidez com mais de 60 anos não pode ser convocado. Aqueles que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, também não podem ser convocados. E os portadores da AIDS, do HIV. Esses são os três únicos que não podem nem ser convocados para periças de revisão no INSS. Mas, como sempre, o INSS recorre, inclusive, nessa decisão. Pelo INSS, um aposentado por invalidez que está há 20 anos já afastado, ele deve passar por uma perícia. Quer dizer, ele está há 20 anos afastado do mercado de trabalho, incapacitado para qualquer função, e o INSS quer que esse aposentado ainda passe por uma revisão. E caso o perito achar que ele está bom, que ele não tem mais a incapacidade permanente, pode dar uma alta para ele com 60 anos, 20 anos afastado do mercado de trabalho, e falar para ele, ó, volta a trabalhar. Que é assim que interpretam. O segurado parece que está pedindo um favor, ou o segurado é uma pessoa que não tem merecimento algum. Ao contrário, o segurado paga o INSS. Para ter direito ao INSS, você precisa pagar o INSS. Existem benefícios, que é claro, são benefícios assistenciais, que não há necessidade de você ter feito nenhum tipo de contribuição. Mas existem alguns requisitos. Por exemplo, benefício de prestação continuada. Quem nunca contribuiu com o INSS, tem direito a receber um salário mínimo, mas após 65 anos de idade. Essas pessoas com 60 anos de idade, que estão aposentadas por invalidez, elas não dependem de benefícios assistenciais. Elas trabalharam e pagaram, seguiram ali para ter a qualidade de segurado. A qualidade de segurado, ela é feita através das contribuições, lá no mínimo 12 meses. Você não tem direito a um benefício, se você não tiver qualidade de segurado. Você é obrigado a estar pagando o INSS, estar dentro do regime geral de previdência, para poder solicitar o benefício. E na hora que você mais precisa, é dessa maneira. Vocês desculpem o nome que eu falei, né? Mas é assim que, muitas vezes, o segurado que contribuiu a vida inteira com o INSS, ele é olhado pelos funcionários, ou mesmo pelo perito. E judicialmente, há uns anos atrás, era garantido, por exemplo, que pelo número de resultados de processos contra o INSS, era 99% que todos os processos judiciais, o INSS perdia. O que acontece hoje? Antigamente, você não tinha essa. Era, por exemplo, você não precisava nem contratar um advogado para entrar na Justiça Federal contra o INSS. Então, é muito difícil. E essa briga parece que não vai acabar nunca. e com isso, deixa os aposentados por invalidez completamente inseguros. Nós sabemos que não é um benefício definitivo, mas não é necessário também ficar com tanta pressão em cima desses aposentados. E outra, existem direitos, tá? Nós já falamos aqui que a partir de 5 anos de recebimento de aposentadoria, se o INSS pode chamar, tá? Nesse caso, 5 anos que o segurado está recebendo a aposentadoria por invalidez, ele é chamado, é cancelado o benefício, ele ainda vai ter 18 meses de mensalidade de recuperação. Isso, pessoal, me perguntaram outro dia nos comentários se serve para auxílio-doença ou para outro benefício, não. A mensalidade de recuperação, ela é somente para aposentados por invalidez que voltaram ao mercado ou que receberam alta no INSS. O restante dos benefícios não existe. A mensalidade de recuperação, que é os 6 primeiros meses, depois da alta, continua recebendo o benefício no valor normal. Do sétimo mês ao décimo segundo mês, recebe 50% do valor do benefício. E os últimos 6 meses, até completar os 18 meses, vai receber somente 25% desse valor do benefício. Então, não serve para auxílio-doença, para BPC, para pensão, nada disso, tá? E nós estamos falando aqui de aposentadoria por invalidez. Se o seu benefício for cessado, você pode requerer novamente na justiça, tá? Num caso como esse, se você entrou com a ação judicial, ganhou judicialmente, o INSS, depois de um tempo, cancelou o seu benefício, você pode recorrer novamente à justiça. Mesmo na qualidade de receber e na mensalidade de recuperação, você pode entrar novamente com um processo que você não perde, tá bom? Essa mensalidade de recuperação. Tem que tomar muito cuidado. E, infelizmente, parece que essa é uma guerra infinita. O INSS se incomoda demais com os aposentados por invalidez. Existem projetos que se arrastam por períodos indeterminados. Mas existe um projeto que a partir do momento que todo aposentado por invalidez, que ele conquistou o benefício, ele não pode mais ser chamado, tá? Não pode. Apesar que existem alguns casos que nós sabemos que pode haver uma recuperação. Mas não é assim. Simplesmente chegue da alta. A pessoa está afastada tantos anos do mercado de trabalho e colocam o cara, o segurado, numa posição, dão alta para ele. E se ele não tem direito à mensalidade de recuperação? Tudo bem que há dois, três anos afastado do mercado de trabalho, mesmo assim, ele volta para a empresa depois de estar afastado por tanto tempo, porque o contrato fica suspenso, tá? Para quem está empregado, aposentou por invalidez, o contrato vai ficar suspenso. Ele volta para a empresa, a empresa joga ele num cantinho lá para atender telefone, depois de um ano de vencer a estabilidade, manda ele embora. Ou então, nesse período de estabilidade, força a barra de todas as maneiras para que ele peça a conta. Que a empresa não tem mais interesse em manter um funcionário nessas condições, que foi aposentado por invalidez e retorna para a empresa. A empresa não tem interesse, não vamos ser cínicos aqui de falar que o empresário, ele, ah, não, ele tem interesse. Ele não tem, não. A empresa vive de produtividade. Se o empregado, no caso, ele não tem mais a capacidade de produção, a empresa manda embora. E aqueles que estão sem emprego, que trabalham por conta, eles estão pior ainda, numa situação muito pior, porque tem que recorrer sempre ao INSS, pedindo novamente um benefício, judicialmente demora, vão ter que depender da família. É uma briga incessante, é revoltante, esperamos que se resolva. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da informação, da esclarecimento, da tirar as dúvidas, e trazer esse conhecimento valioso, para que você possa, e caso você se encontre um dia numa situação dessa, você consiga reverter e saber quais são os melhores caminhos a tomar. É para isso que existe esse canal, para trazer conteúdos assim, que ajudam, como os nossos outros conteúdos já postados aqui, já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que você que está chegando aqui agora, também vai se beneficiar muito com esses conteúdos. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber, diariamente, conteúdos, com informações atualizadas. E pode ser aquela informação que você está esperando, por exemplo, para resolver um problema de dias e semanas, ou até de meses, no INSS, você não consegue uma solução. Nós vamos trazer esse caminho para você e essa solução. E o melhor de tudo, de graça, você não paga nada, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que sempre me acompanha, muitos estão comigo aqui desde o início do canal, eu não tenho como agradecer a paciência, o incentivo, o compartilhamento, a interação. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que esse restante de semana aqui nós possamos ter dias abençoados, né? Porque cada dia a mais está difícil, né? Acontecem coisas que jamais nós pensaríamos que um dia poderíamos passar, mas o mundo está dessa maneira. Vamos pedir a Deus aí que tudo se resolva da melhor forma, né? Nos traga paz, saúde, prosperidade, que todos nós possamos manter o equilíbrio, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobra a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.